Fala galera! Fernando Pesca Frustrada e mais uma vez na pescaria. Hoje a pescaria é aqui. Edu Frade. De frente para a pedra lá. Pesqueira aqui é top galera. Lá no fundo, terceira ponte. Ali a pontezinha de chegada da ilha. Hoje a pescaria é aqui. Mais uma vez. Toda vez a pescaria aqui é sucesso. A isca hoje é Sarnambique. Trouxe um camarão ali, mas está vencido. Nem joguei na água. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Olha a visão. Olha a visão. Olha a visão. Que luxo. Que luxo. Como diz lá o nosso amigo Gordelan. Morait. Que luxo. Galera. Está saindo os peixinhos aí. Já saiu uns berê aí. Já apareceu aí já uns berêzinhos na área. Estamos juntos. Galera. Só peço aquela moral aí. Deixa aquele like. Compartilha com os amigos aí. O vídeo. Se inscreve aí no canal aí. Para dar aquela moral. Tamo junto. Valeu galera. Valeu. Vamos lá. Porque só pega até a gente entrar com linha na água. Valeu. Tchau. 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 Mais um peixinho aí. E aí galera. Quem é? Carapeba. Carapebinha para a galera aí. Vai para o freto. Show de bola. Mais um galera. Mais um hein. Pode ser a barada. E aí galera. Acertei o cardume. Aí. O cardume da barana. Aí não dá. Dá mais um na moleque. Show. Aí galera. Só um peixinho aqui. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A VARINHA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um, galera. Mais uma barata. Mais uma baraninha. Mais uma barata. 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 Aí galera, os peixinhos saiu hoje Saiu três carapébinhas Uma ciobinha e um roncadorzinho Mas tá valendo Já dá pra fazer um frito É nóis Resultado de hoje Foi fraquinho, mas tá bom Na próxima a gente pega mais Aí galera Por hoje chega Ó a visão Finalizando a pescaria Hoje Deu pra tirar uns beré Ó a visão Ó a visão É bonito demais gente E vitória Olha só o pôr do sol ali Show de bola Só agradecer a Deus mesmo Pela oportunidade E que Deus abençoe Cada um de vocês aí Que vai tá assistindo esse vídeo Dessa pescaria de hoje Valeu galera Tamo junto Ó a visão Tchau obrigado Tchau 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 Tchau